YEEE YÔRA 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 Cámara. Ê vamos pelo mundo afora. Ê pelo mundo afora cámara . Eu tenho que fazer um ritmo Isso é samba, samba de onda Não é samba? Eu não sou samba Eita Isso é samba de onda A alma são fiel Isso é samba de onda And the last one I'll play, this is what they used to play, right? When the cops were coming, and if the cops were coming, they called this one cabalariña Because the cops used to be on horses, so this is to imitate the sounds of horses So that means, everybody go Woo!